Oi meus amores prediletos, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bem, para você que é novo ou novo aqui no canal, prazer, eu sou a Fátia Fiscal e falo de Moçambique que vou logo já te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações para assim não perder os próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Bem meus amores, no vídeo de hoje eu vou falar da diferença do português brasileiro e do português de Moçambique Bom, se você já gosta desse tema, não se esqueça de curtir, comentar, deixar sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Sem mais longas, bora lá para a primeira palavra Bom, a primeira palavra é peões, né? Na rua, né? Temos aquela passadeira Exatamente, passadeira, não sei se é assim que vocês chamam, hein? Passadeira Nós chamamos de peões, aquelas pessoas que atravessam, é meio as passadeiras Enquanto que vocês chamam de pedestres, exatamente A segunda palavra é reforma Que tem a ver com a profissão da pessoa, nem quando a pessoa já exerceu os 35 anos de profissão Por exemplo, aqui em Moçambique são 35 anos de profissão, não sei aí Bom, a minha mãe é reformada Enquanto que vocês chamam aposentadoria Ou melhor, reformulando a frase A minha mãe é aposentada Exatamente A terceira palavra é trem Trem que vocês já sabem muito bem o que é Porém, nós aqui em Moçambique chamamos de convoio A próxima palavra é casa de banho Que é lá onde nós fazemos o nosso banho quando estamos super sujos e tal Bom, aqui nós chamamos de casa de banho Enquanto que aí no Brasil, com certeza vocês chamam de banheiro Exatamente, banheiro A próxima palavra é geleira Bom, aqui nós chamamos de geleira, né? Que é lá onde nós vamos colocar as coisas pra gelar Nosso iogurte Chocolate de vez em quando Bom, nós chamamos de geleira Enquanto que vocês chamam de geladeira Não sei porquê Bom, nós chamamos de geleira e vocês de geladeira A próxima palavra é autocrismo Que tem a ver com descarga, né? Como vocês falam aí quando vocês vão fazer aquela merda Nós todos, meus seres humanos Exatamente Nós dissemos aperte no autocrismo Enquanto vocês dizem aperte na descarga Exato A próxima palavra é sapatilha Sapatilha pra vocês é... São aqueles sapatinhos fechados e tal Independentemente da cor Chamam de sapatilha Enquanto que pra nós aqui sapatilha é meio que dizer tênis, né? Como vocês dizem Uma diferença sem igual A próxima palavra é rapariga Nós consideramos uma rapariga Uma moça, né? É meio mesmo que dizer uma moça Enquanto que vocês rapariga Esse termo dirige a uma mulher de má vida Como se diz, né? Uma prostituta Uma prostituta Rapariga Rapariga Durante os meses, né? Eu também terei que pagar uma certa mensalidade Pra frequentar aquela instituição Enquanto propina pra vocês é meio que... Algo que tem a ver com corrupção Exatamente Bom, o vídeo de hoje termina por aqui Espero que vocês tenham simplesmente amado o vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o vosso like Curtir, comentar Compartilhar com os vossos amigos Família, namorado, namorada e tanto, tá bem? Beijinhos Portem-se bem Bye Bye